2 e 3 e 4 e 1 Nem no alto da montanha ele encontrou a paz Nem água em abundância sua sede satisfaz Nem no alto da montanha ele encontrou a paz Nem água em abundância sua sede satisfaz Eterno ingrato, insatisfeito, não prega paz, amor e respeito Não olha além do umbigo, seu pé doé umbigo Ele não te dá força, nunca é o próprio inimigo Se perdeu no labirinto da sua própria mente Só olha pra trás, não muda mais pra frente Plantou desunião, provou da ilusão Agora vem nascer espinhos em seu coração Descrenço, ofensa, ódio, aparência Perder sua essência e a benevolência Não sente a brisa do mar, nem o calor do sol Babilônia isca, ele mordeu anzol Não sabe brincar, só quer jogar Não sabe perder, só quer ganhar Mas quando morrer nada vai levar Nem no alto da montanha a paz você vai encontrar Nem no alto da montanha a paz eu vou encontrar Se segue mesquinho é curto o caminho Enquanto ignorante a luz será mingante Nem no alto da montanha ele encontrou a paz Nem a água em abundância sua sede satisfaz Eterno ingrato insatisfeito Não prega paz, amor, respeito Não olha além do umbigo, seu credo é umbigo Ele não te dá força, nunca é o próprio inimigo Se perdeu no labirinto da sua própria mente Só olha pra trás, não dá mais pra frente Plantou desunião, provou da ilusão E agora vem a seis pinhos, o seu coração descrença Ofensa, ódio, aparência Perdeu-se essência e a benevolência Não sente a brisa do mar, nem o calor do sol Babilônia isca, ele mordeu anzol Não sabe brincar, só quer jogar Não sabe perder, só quer ganhar Mas quando morrer nada vai levar Nem no alto da montanha a paz você vai encontrar Nem no alto da montanha a paz eu vou encontrar Se seguir mesquinho é curto o caminho Quanto ignorante a luz será minguante Nem no alto da montanha ele encontrou a paz Nem água em abundância sua sede satisfaz Vão, né? Vão! Tchau.